Não há espaço para renegociar o Acordo de Paz assinado em 2019 pelo chefe de Estado moçambicano, Filipe Niuzi, e pelo líder da Renamo, Ossufo Momadeh, quem o diz é o embaixador da União Europeia-Moçambique, no momento em que continua a tensão entre o principal partido da oposição e um grupo dissidente, a Junta Militar da Renamo, liderado por Mariano Nyong'o, que pretende que se volte à mesa das negociações e que é acusado de vários ataques armados no país. O Acordo de Paz não pode ser reaberto ou renegociado. Depois a mensagem é aproveitem este acordo, estas oportunidades, este processo. Há uma janela que ainda está aberta, mas que pode estar fechada daqui a algum tempo. Pessoalmente sou bastante optimista, mas ao mesmo tempo temos que reconhecer que ainda há obstáculos, que ainda há desafios. Eu acho que todos os moçambicanos, conjuntos moçambicanos, têm a convicção e sobretudo têm a vontade que este seja o acordo definitivo. Definitivo até porque para António Sánchez Benedito, a Renamo comprometeu-se completamente no processo de paz e não pode ficar refém de um grupo minoritário em relação às estruturas e à militância do partido. A UE tem um papel fundamental no processo de paz. O último acordo firmado em agosto do ano passado prevê o desarmamento, desmobilização e reintegração dos elementos do braço armado da resistência nacional moçambicana na sociedade civil. Até agora, o Bloco Forte Europeu disponibilizou cerca de 62 milhões de euros para a concretização deste processo longo e que esteve parado. Até agora, pouco mais de mil dos 5 mil ex-guerrilheiros da Renamo entregaram as armas. Espera-se que em novembro a terceira fase esteja terminada.